Oi gente, aqui é o Breno Marquezim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo para o Papai Noel, porque como eu não sei escrever direito ainda, eu vou fazer um vídeo para ele, beleza? Querido amigo Papai Noel, esse ano eu fui uma criança muito obediente, então se der, você pode me dar o carrinho de controle remoto ao dia 4. Eu também quero fazer outro pedido, que todas as crianças que não ganhem brinquedos no Natal, ganhem. Amiguinhos, eu quero fazer outro pedido, só que agora para os meus amiguinhos. Amiguinhos, se você tiver brinquedos e em bom estado, que não use mais, doe para as crianças que não tem condições de comprar, beleza? Amiguinhos, faça o Natal dessas crianças um pouco mais felizes, porque elas não tem condições de ganhar brinquedos. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos no avô. Até a próxima! Até a próxima!